O nosso estúdio recebeu o músico Ginter Aliad nessa semana. Confira agora um pouco do show acústico e da entrevista. Bom, eu comecei, acho que eu tinha uns 10 anos, meu pai comprou um violão. E a partir daí é meio que uma paixão inevitável, assim. Sai tocando e descobrindo novas coisas. E eu acho que isso que é o legal da música, de poder tomar proporções que tu nunca imaginou. E aí ele comprou o violão, mostrou algumas coisas e eu falei, ah, eu gostei disso aqui, isso aqui é legal, acho que dá pra fazer muita coisa. O que você quer ser assim já cresceu Alguma coisa menos eu As luzes do fim do ano não te impressionam mais E o relógio não volta para trás Meu nome é Ginter Todo mundo acha que é apelido, mas é o meu nome mesmo. Tô tocando aí há alguns anos e pretendo gravar um disco agora em 2016. Mais tardar, 2017. Já tô terminando minhas músicas. E a menos que você saiba o que dizer Para mim Não deixe o meu mal escapar O mundo não é bem assim, meu bem Não espere que eu vá voltar Voltar E foi uma das coisas que me influenciou bastante Pelo fato deles usarem muitas coisas diferentes na música O jeito como eles levam a música, como eles fazem as letras E foram eles que provaram também que tu pode fazer rock em português também Mas agora eu ando ouvindo muito Cícero, Rodrigo Amarante, Apanhador Só Bom, o nome dessa música é Não Bom, a própria minha que eu mais gosto é a Não Eu gosto dela porque ela é uma interpretação muito, sabe Muito, que vem de cada pessoa Ela é muito ampla, a interpretação da coisa Pesar dos pesares, confesso No fundo a gente até tentou Escrevi um livro em pano Nesse enredo profano Que o porteiro opinou Eu não tenho prefácio Até porque é mais fácil esquecer quem amou Mais um brinde pra tua cabeceira Que enfeita e maquiou A minha música Ela é calma Eu acho que é uma música assim pra Fazer tu pensar Eu acho, no meu ver Pra tu imaginar Que caminho tu pode tomar E refletir sobre a vida também Uma música reflexiva Mas calma As minhas composições vêm de uma Normalmente de uma harmonia Trago numa harmonia E coisas no violão Às vezes até quando tu tá cansado Quando tu nem quer tocar Mas tu vai lá Pega o violão e sai Sai uma letra legal Ou sai uma melodia legal E aí Normalmente eu pego até no celular mesmo E vou anotando nas notinhas ali Digitando e tal Vendo que coisa que rima Que coisa que encaixa Mas normalmente vem de Acontecimentos da minha vida São experiências próprias De espelho Um ensaio em vermelho Reflete o pavor Um suspiro, um nuance Marcou num só lance Toda essa minha dor De certeza afogada E de capa ilustrada O teu livro fechou Mais um brinde pra tua cabeceira Que enfeita e maquiou Um mármol não Um estilingue é um palavrão Num peito a paixão E no alvo um coração Um mármol não E as suas balas são em vão Eu acho que o legal da música Que principalmente eu estou descobrindo agora É tu conhecer pessoas Sabe, pessoas que pensam como tu Sabe Tipo, tu chega nos lugares pra tocar E sempre vai ter alguém pra conversar E tu troca experiência Tu troca uma ideia Acho que isso é um dos maiores É uma das coisas mais legais Assim É, a minha família É como eu faço Eu faço engenharia mecânica Na URX E eles Como pais Eles querem que eu siga Uma carreira mais estável Mais confortável Mas, sei lá A paixão da música bate mais forte E a gente Tenta dar um jeito Assim De negociar Essa é uma composição Que eu fiz com um amigo meu O Fabio Ramos Ele é de Osório E ele meio que me ensinou Essa coisa De usar Dodecafonia Os sons que não combinam E a gente foi criando Uma música Que Eu não esperava criar Porque eu sempre criei Coisas bem harmoniosas Assim Bem Sempre encaixou E essa música Parece que ela não encaixa Mas no fundo ela encaixa E hoje Ele pensou Ao alto Dormiu embaixo Da sua cama E teve medo Nas suas próprias invenções E acordou Meio assustado Achou que era um pesadelo Mas sua loucura É real E então fechou seus olhos Sabia onde ia chegar Tentou viajar No tempo Mas ele não pode voltar Talvez assim seja melhor É, no Facebook Em Tragliar A gente tem lá Alguns vídeos meio caseiros Assim Do que eu tô fazendo Do que eu tô criando Mas Futuramente Espero que O mais cedo possível Vou tá lançando Um material já gravado Com clipes também E aí